Se você clicou neste vídeo, você está prestes a mergulhar em um mistério que tem intrigado mentes por séculos. Um mistério tão profundo que suas raízes remontam aos textos sagrados. Hoje, vamos explorar as profecias sobre o anticristo segundo a Bíblia. Prepare-se para descobrir características e ações que foram escritas há séculos, mas que parecem ecoar em nossos tempos atuais. Estamos prestes a revelar detalhes surpreendentes sobre aquele que é descrito como um ser diferente de todos os outros reis, que fará coisas inimagináveis, desafiará as crenças antigas e afirmará poderes divinos. E isso não é tudo. Fique conosco até o fim, pois também exploraremos possíveis candidatos modernos que poderiam se encaixar nessa figura enigmática. Se você é um buscador da verdade e está pronto para desvendar os segredos por trás das profecias, então você está no lugar certo. Aperte os cintos, pois estamos prestes a explorar o mistério do anticristo segundo a Bíblia. Mas lembre-se, as respostas que você encontrará aqui podem surpreender e desafiar suas percepções. Vamos começar. Apocalipse 13. 1-2 Então vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo. Os pés eram como os de urso, e a boca como a de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ao mergulharmos nas profecias apocalípticas da Bíblia, somos confrontados com a visão do surgimento de uma entidade poderosa e misteriosa, conhecida como o anticristo. Sua figura é descrita em detalhes que ecoam como um eco através dos séculos, como se as palavras sagradas tivessem antecipado sua chegada. De acordo com as escrituras, o anticristo surgirá entre os dez reis do Império Romano Restaurado. Sua autoridade será comparável à dos antigos impérios Babilônico, Persa e Grego. Assim como previsto em Daniel 7,8, ele dominará três reis, impondo sua vontade sobre a política mundial. No entanto, o anticristo não será um governante comum. Ele será diferente dos outros reis, falando coisas espantosas e se posicionando contra Deus, como revelado em Daniel 7,25. Sua influência será sufocante, oprimindo os santos por três anos e meio, uma representação do seu poder duradouro. A profecia sugere que ele tentará reescrever o próprio tecido da sociedade, mudando o calendário e as leis para solidificar seu reinado. Sua audácia não conhecerá limites, pois buscará estabelecer um novo paradigma, alheio ao legado de seus antecessores. Intrigante jornada do anticristo não se limita a isso. Ele tentará se elevar acima de qualquer outra divindade, desafiando até mesmo os deuses antigos. Sua arrogância não conhecerá limites, à medida que alega ser o único deus dos militares, focando toda sua atenção em construir seu exército e expandir suas terras, como predito em Daniel 11,37-39. A presença do anticristo será marcada por milagres, sinais e maravilhas, atraindo multidões que o adorarão, como mencionado em Apocalipse 13,8. Mas essa devoção levará a consequências drásticas, à medida que ele desencadeia sua fúria sobre nações e povos, revelando sua verdadeira natureza destrutiva. Enquanto adentramos ainda mais nas profecias do anticristo, devemos olhar para o presente, onde possíveis candidatos modernos emergem como figuras intrigantes. Um nome que ecoa nos corredores do poder é o de Emmanuel Macron, o atual presidente da França. E outro nome que vem à tona é Jared Kushner, um investidor influente com ligações surpreendentes. A jornada para entender o anticristo é uma busca por pistas, um mergulho nas entrelinhas das profecias. Convido você a continuar essa exploração conosco, enquanto desvendamos mais camadas dessa figura misteriosa e controversa. Prepare-se para uma jornada inquietante em direção à verdade oculta nas páginas da Bíblia. À medida que nossa exploração das profecias do anticristo se aprofunda, nos deparamos com características e ações que parecem estar se desenrolando diante de nossos olhos, de acordo com as escrituras sagradas. Uma das características mais intrigantes é a afirmação de que o anticristo tentará mudar o calendário e as leis. Pode ser que ele esteja buscando uma vantagem para seu novo reino, visando a redefinição de uma nova era centrada em si mesmo. Essa audaciosa tentativa de reestruturar o tempo e as regras sociais mostra seu desejo de controle absoluto. O anticristo, como previsto em Daniel 7, 25, não será sucedido por outro governante terreno, mas por Cristo. Sua influência será finalmente interrompida pelo poder divino, confirmando as profecias que delineiam sua ascensão e queda. Uma aliança intrigante é prevista entre o anticristo e muitos, possivelmente envolvendo o povo judeu. O estabelecimento de um templo judaico em Jerusalém é mencionado como parte dessa aliança, como se o anticristo estivesse buscando manipular crenças e lealdades em uma escala global. Após três anos e meio, o anticristo tomará medidas drásticas ao configurar uma abominação a Deus no templo, conforme descrito nas escrituras. Essa ação audaciosa e desrespeitosa desencadeará uma série de eventos que levarão a uma intensificação da ira divina. A resistência às crenças ancestrais será um aspecto central do anticristo, como revelado em Daniel 11, 37. Ele desafiará as religiões estabelecidas e questionará a existência de qualquer Deus. Seu desejo de redefinir a fé e a espiritualidade revela sua busca por um reinado secularizado e centrado em si mesmo. É interessante notar que o anticristo também alegará ser maior do que qualquer Deus. Ele se concentrará na força de seu exército, buscando conquistar terras e distribuí-las, como previsto em Daniel 11, 39 ao 44. Essa busca implacável por poder e expansão mostra seu desejo de estabelecer uma nova ordem mundial sob sua autoridade. À medida que exploramos os escritos apocalípticos, encontramos mais do que meras palavras. Encontramos um panorama de eventos que, de alguma forma, ecoam em nossa própria realidade. Estamos apenas começando a desvendar as camadas de mistério que cercam o anticristo. Continue conosco nessa jornada, pois ainda há mais para descobrir. À medida que seguimos nossa jornada para desvendar os mistérios do anticristo, mergulhamos em detalhes ainda mais intrigantes, trazendo à luz as características que definem essa figura enigmática. Uma reviravolta surpreendente nas profecias é a alegação de que o anticristo tentará reescrever a história religiosa ao negar as crenças e desejos de seus ancestrais. A negação da religião estabelecida e a rejeição de qualquer deus indicam seu desejo de criar uma nova ordem internacional, uma que se baseie inteiramente em sua própria autoridade. Além disso, o anticristo buscará redefinir as noções convencionais de família e relacionamentos. Isso corrobora com a visão de que ele se concentrará principalmente em suas ambições políticas e militares, em detrimento das relações pessoais. A audácia do anticristo atingirá seu auge quando ele reivindicar ser maior do que qualquer deus. Focando exclusivamente em sua força militar e exército, ele buscará conquistar terras e distribuir a seu bel prazer, consolidando seu domínio global conforme previsto nas escrituras. A chegada do anticristo será marcada por milagres, sinais e maravilhas que capturarão a atenção das massas. Essa habilidade de realizar feitos extraordinários atrairá seguidores e adoradores, como descrito em Apocalipse 13, 8. No entanto, por trás desses milagres, esconde-se um poder sombrio que ameaça trazer desolação e caos. À medida que nos aproximamos do clímax de nossa exploração, deparamos-nos com um aspecto intrigante das profecias. A relação do anticristo com o número 663. Embora não necessariamente de forma óbvia, esse número é mencionado como parte de sua identificação. Essa associação com o número da besta intensifica ainda mais o mistério que o envolve. E há algo mais. O anticristo será habilitado pelo próprio diabo, de acordo com as escrituras. Sua conexão direta com forças demoníacas revela uma dimensão espiritual sombria e apavorante, dando origem à sua autoridade corrupta. À medida que exploramos as profundezas das profecias e mergulhamos nas entrelinhas da história, uma verdade sombria começa a emergir. O anticristo, essa figura enigmática, parece estar à espreita nos recantos de nossa sociedade, aguardando o momento de sua ascensão. Junte-se a nós, enquanto continuamos a sondar as páginas proféticas, buscando entender a verdade por trás do anticristo. Conforme avançamos em nossa jornada para desvendar os segredos do anticristo, nos aproximamos de eventos e acontecimentos que parecem se alinhar de maneira assombrosa com as profecias bíblicas. Muitos especialistas e estudiosos apontam para um momento crucial que poderia estar ligado ao surgimento do anticristo. A previsão é de que um acordo de paz entre palestinos e israelenses possa desempenhar um papel fundamental nesse processo. Se isso ocorrer, é uma revelação intrigante, já que a Bíblia fala sobre uma firme aliança que o anticristo fará com muitos. Além disso, há uma profecia marcante sobre a construção de um terceiro templo. A concretização desse templo após um acordo de paz suscita questões perturbadoras sobre o anticristo, sugerindo uma possível manipulação dos eventos para cumprir as profecias. Enquanto avançamos na exploração das profecias, não podemos ignorar os possíveis candidatos modernos que se encaixam nesse perfil enigmático. Emmanuel Macron, o presidente da França, e Jared Kushner, com sua história intrigante, surgem como figuras que, de alguma forma, ecoam os traços do anticristo previstos nas escrituras. É crucial mantermos em mente que, embora nossas investigações se baseiem nas profecias, não podemos afirmar com certeza a identidade do anticristo. No entanto, a conexão entre as profecias e os eventos atuais é inegável, e nosso objetivo é explorar essas correlações em busca da verdade. Enquanto exploramos as conexões entre as profecias e os eventos modernos, não podemos deixar de mencionar uma figura que tem despertado discussões e especulações. Jared Kushner. Seu perfil intrigante como investidor, promotor imobiliário, proprietário de jornais e genro do presidente Donald Trump, lança uma sombra de interesse em torno dele. O nome de Jared Kushner ganhou destaque em conversas sobre possíveis candidatos modernos que se encaixam na descrição do anticristo. Seu papel nos bastidores das negociações internacionais, sua influência e suas ligações, chamam a atenção para as coincidências perturbadoras entre as profecias e a realidade. É interessante notar que, assim como o anticristo é associado ao número 666, Jared Kushner também teve sua conexão com o edifício de Nova York de número 666, levantando questionamentos intrigantes sobre essa possível correlação. Nossas investigações não têm a intenção de confirmar ou afirmar a identidade do anticristo, mas sim explorar as paralelas e os padrões que emergem das escrituras e da história. À medida que chegamos ao ápice dessa exploração, somos lembrados de que as profecias apocalípticas, independentemente de suas interpretações, nos convidam a refletir sobre o rumo de nossa sociedade e nossa espiritualidade. O anticristo, uma figura que habita as sombras do desconhecido, continua a nos desafiar a buscar a verdade, a compreensão e a sabedoria. E não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhando o que essa mensagem significa para vocês. Inscreva-se agora mesmo para receber mais conteúdos edificantes como este.